Tiago tem 37 anos e conseguiu um tempo para buscar a quarta dose contra a covid Graças a Deus eu não peguei a doença e evitar contaminação para mim e passar para as pessoas também A Prefeitura de Juiz de Fora iniciou na quinta-feira a aplicação da quarta dose para o público acima de 30 anos Segundo a Secretaria de Saúde, cerca de 90 mil pessoas entre 30 e 39 anos devem tomar a segunda dose de reforço aqui em Juiz de Fora Esse público vai receber o imunizante da Pfizer, AstraZeneca ou Janssen Todas as pessoas que já receberam a terceira dose da vacina ou o primeiro reforço podem buscar pelo segundo reforço quatro meses após o recebimento do primeiro Os documentos necessários são documentos de identificação com foto, preferencialmente As pessoas podem se dirigir a qualquer unidade básica de saúde e também ali no Departamento de Saúde do Idoso O imunizante contra a covid pode ser aplicado no mesmo dia que a vacina contra a influenza Segundo dados do vacinômetro do governo de Minas, até o dia 28 de julho Juiz de Fora vacinou mais de 270 mil pessoas acima de 12 anos com a primeira dose de reforço E vacinou quase 55 mil pessoas acima de 40 anos com a quarta dose Nós temos hoje uma falsa sensação de que a pandemia acabou Lembrando, ela não acabou e a vacina continua a ser a medida mais eficaz no controle e combate a essa doença A Adriana tem 45 anos e aproveitou a sexta-feira para colocar o cartão em dia Tomou a terceira dose contra a covid e a vacina da gripe Ela não gosta de agulha e contou com a minha ajuda para vencer o medo É muito importante para a gente, para a vida da gente, mas eu tenho medo, por isso que eu demorei Mas com medo eu enfrentei e vim tomar a terceira dose